Era para ti! Hã? Não era para ti, era para ofrecer, não era para ofrecer! Não era para ti! Ainda preciso-me oferecer uma mulher casada! Como é que é essa coisa? O quê? Não é uma espécie de casal mais perto... Hã? ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso?